O final do ano já chegou e junto com ele vem a época mais quente. Então se você está buscando um jeito para deixar sua casa ou apartamento mais frescos, nós do Review Custo-Benefício trouxemos um vídeo com os 5 melhores climatizadores. E é claro que se você se interessar por alguns desses modelos, os links seguros estão aqui na descrição do vídeo. Antes de ir para a lista, é bom avisar que um climatizador é diferente de um ar-condicionado. Os climatizadores são um ponto intermediário entre um simples ventilador e um ar-condicionado, pois funcionam com menos energia e, claro, têm menor capacidade de resfriar o ar. Aviso dado então, bora para o Review! Começamos pelo pequenininho da lista de hoje, o Climatize Compact da Cadence, um climatizador bem portátil que é indicado para o uso pessoal. Se você mora sozinho ou quer abaixar a temperatura em um ambiente pequeno, esse é o modelo para você. Ele tem três velocidades, além de um botão para ativar a oscilação automática e um botão para a função de resfriar. Nesse modo, ele ativa a circulação da água através do filtro de colmeia, o que filtra e purifica o ar do ambiente, ao mesmo tempo que ajuda a resfriar. Esse modelo tem um reservatório com capacidade para 3.7 litros de água. Como em todo aparelho que tem uma bomba d'água, é muito importante verificar se o reservatório está cheio antes de ligá-lo, pois fazer isso sem água no sistema pode danificar a sua bomba. Como já vimos antes, é esse fluxo de água que faz total diferença entre um simples ventilador e um climatizador. Dentro do reservatório, você pode colocar água com gelo e também tem a opção de colocar as duas garrafas com gel térmico, depois de resfriar elas na geladeira. Ah, e essas duas garrafinhas vêm inclusas na caixa. Falando sobre ruído, o Compact Cadence não é muito barulhento. Ele fica bem próximo do que a gente espera de um ventilador pequeno. E como muitos modelos, também traz quatro rodinhas, que são para instalar na parte inferior e permite levar ele facilmente para outros ambientes. E ele também tem um sistema Cooling Pad, que utiliza a evaporação da água para resfriar naturalmente o ambiente, sem ressecar o ar. E aí, gostou desse modelo? Ainda tem mais! O segundo da lista de hoje é o climatizador de ar frio da marca Mídia, bem conhecida por ter ótimos eletrodomésticos custo-benefício. Ele é feito em plástico branco, com um design super compacto e com rodízios e alças para facilitar o transporte. Na parte superior tem os botões para controlar as funções, que são os seguintes. Botão para ligar e desligar e o timer. Você também consegue colocar ele para desligar automaticamente depois de algumas horas. Tem também o botão para colocar ele em modo normal, modo natural, que seria o modo de baixo consumo de energia, e o modo noturno, que é bem silencioso. Além disso, ele conta com um botão que controla as três velocidades, o botão para ativar e desativar a oscilação, e na direita, a opção de ativar e desativar a função de umidificação. Um ponto muito positivo por aqui desse modelo, é que ele vem com um controle remoto, que permite controlar o aparelho, por exemplo, sem precisar sair da cama ou do sofá. O aparelho tem um filtro tipo colmeia, que a água percorre para emitir as gotículas que umedecem o ar, além de uma bomba dentro do reservatório. Falando do reservatório, esse modelo oferece a opção de tirar ele por completo, para maior comodidade na hora de fazer a limpeza. Também temos duas garrafas com gel por aqui, para congelar e diminuir ainda mais a temperatura da água. Como de costume, não se esqueça de verificar se o aparelho tem água o suficiente, antes de ligar o modo de umidificar, ou a bomba pode sofrer danos. E olha só, nesse modelo fica muito fácil conferir, pois ele conta com um pequeno indicador de nível de água na parte frontal, que fica em um pequeno detalhe em transparência, para ver se a água está acabando. É uma facilidade maior, porque aí você não precisa abrir ele para saber quando deve abastecer. Bora então para o próximo da lista? O climatizador de ar frio PCL1F, com quatro funções da marca Filco. Ele pode ser facilmente transportado, pois conta com uma alça e rodízios na base. Assim você consegue melhorar a qualidade do ar, e dar uma refrescada em qualquer ambiente da sua casa. Olha, ele tem quatro funções, ventilador, umidificador, purificador e evaporador. Além disso, possui três velocidades de fluxo de ar, alta, média e baixa. Ele também conta com a função de timer, que permite programar o tempo de funcionamento em uma, duas, quatro, seis e oito horas. Assim você pode dormir tranquilamente. E olha, caso o barulho incomode durante a noite, ou a temperatura esteja desconfortável, ele acompanha um controle remoto, que tem alcance de até seis metros, para desligar ou modificar as configurações sem precisar sair do lugar. Além disso, ele possui um reservatório com indicador de nível mínimo e máximo de água, com capacidade de até 4,5 litros. Esse climatizador da Filco acompanha o filtro e o pré-filtro de ar removível, antibacteriano e antimorfo, que ajuda a deixar o ar mais puro e limpo, além de um diferencial, que é ter porta-controle e porta-fio. Então não vai ficar nada espalhado pela casa. E aí ele possui 70 watts de potência, sendo ideal para até duas pessoas. E vamos agora dar uma olhada no quarto climatizador da lista de hoje, que é o Comfort Air CL02, da Mondial. O aparelho tem quatro funções para melhorar a qualidade do ar no ambiente escolhido. Climatiza, ventila, filtra e umidifica. O Comfort Air tem um prático controle remoto para controlar a velocidade, além dos seus três modos de programação em todas as funções. O Comfort Air ainda conta com o Comfort Filter System, que colabora com a sua saúde por ser um sistema que proporciona um ar mais puro e livre de bactérias, além do Air Cooler, que proporciona mais frescor. O painel frontal, onde estão todos os botões, é eletrônico e bem intuitivo. Você consegue configurá-lo com poucos toques da maneira mais adequada para o celular. Seu reservatório tem capacidade para 6 litros, o que garante o funcionamento por aproximadamente 10 horas sem precisar repor a água. Ele também tem rodas de transporte e uma alça que facilita a locomoção para qualquer ambiente. Ah, e seu irmão mais novo já está na área, viu? O CL03, que teve algumas alterações interessantes e que vale a pena dar que ele confere depois. O link também está aqui na descrição. Então, bora para a próxima opção? Vamos te mostrar mais um climatizador diferente dos anteriores. Você lembra no começo do vídeo quando falamos que os climatizadores são intermediários entre o ventilador convencional e o ar-condicionado? Bom, esse modelo da Olympia, que é uma marca referência em refrigeração, comercializa o Pillar 20, que é o que mais se aproxima de um ar-condicionado. Caso você precise dar uma boa refrescada na temperatura em um espaço maior e, por algum motivo, não possa instalar um sistema de ar-condicionado, esse modelo é ideal para você. Ele tem 20 litros de capacidade no reservatório de água e conta com um ventilador potente, que vai refrescar de verdade qualquer espaço. Ele ainda tem a vantagem de ter rodinhas na parte inferior e, por isso, você pode levar ele para diferentes espaços para aproveitar melhor o seu poder. O aparelho é prático e inovador. Você pode encher o tanque com a máxima facilidade, sem ter que removê-lo, usando um compartimento superior. Ele pode ser usado tanto como um cooler e um ventilador. E também tem o diferencial de ter o Display Touch, que vem com um controle remoto para maior praticidade. O Pillar 20 é mais robusto e é ideal para até 5 pessoas no ambiente. E antes de fechar o vídeo de hoje, eu queria te lembrar de duas coisas. Os climatizadores funcionam muito bem em lugares secos, com baixa umidade do ar. E se você mora em um lugar com umidade média acima dos 70%, talvez nem vai sentir muito a diferença entre esses climatizadores e um ventilador de modelo básico. Então é bom levar isso em conta. Agora deixa aí nos comentários, qual desses modelos chamou mais a sua atenção e ficou com vontade de levar para casa? O verão está chegando e é uma ótima ideia você investir um equipamento propício para dar uma amenizada no dia a dia. Nós vamos ficando por aqui. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu gostei e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Assim você irá economizar e receber as melhores análises e resenhas de produtos. Te vejo no próximo review. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho